O quali para a décima etapa do campeonato da Fórmula 2 de 2024 aconteceu hoje mais cedo na Bélgica, e nele tivemos um indício do que veremos nesse final de semana. E Gabriel Bortoleto e Enzo Fittipaldi conseguiram uma boa posição no grid de largada tanto para a sprint de amanhã quanto para a corrida principal no domingo? É disso que vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Dan Stic e seja muito bem-vindo ao grid de largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela para vocês e tem o Pix na descrição do vídeo também. E claro, se você quiser virar membro aqui no canal e ter todos os nossos benefícios, é a partir do plano Road to Indy R$4,99. Você concorre a essa miniatura do Max Verstappen, edição de campeão de 2022, aquela com capacete dourado. Concorre também ao boné do Eric Schotten nesse mês, autografado, piloto da Stock Series. Assiste as corridas da Fórmula 2 ao vivo junto com a gente. A gente participa do Fantasy Premiado, que vai dar uma miniatura do Charles Leclerc de 2022 e também vai entrar no grupo de membros exclusivo no WhatsApp. Sem mais enrolação, pessoal, bora para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não se assustem, pessoal. O cabelo laranja tem uma explicação para quem está por fora do assunto. Eu prometi que pintaria meu cabelo no caso de Vitória de Gabriel Botoleto. O piloto brasileiro cobrou, escolheu a cor e foi laranja McLaren. Por isso eu estou dessa maneira por algum tempo ainda no canal. Então se acostume que vai ficar dessa maneira. Mas vamos agora falar do que realmente interessa, que é do Qualy da Fórmula 2 que tivemos hoje mais cedo na Bélgica. Um circuito tradicionalíssimo na Fórmula 1 com mais de 100 anos de história. Um circuito que tem um traçado muito longo, 7 mil metros, um pouco mais de 7 mil metros. O tempo de volta na Fórmula 2 é cerca de 2 minutos, quase 2 minutos, batendo ali 1,58, 1,59. É um traçado muito rápido e a pista normalmente é muito fria, trazendo muito desafio aos pilotos. Só por conta desses detalhes a gente já conseguia traçar uma expectativa em torno dos pilotos brasileiros. Em relação ao Gabriel Botoleto, ele tem ido muito bem, principalmente em pistas de alta velocidade. Em pistas de baixo ele também tem ido bem. Ele tem ido bem em todas, todos os tipos na verdade. Mas foi na Áustria uma pista rápida que ele teve sua primeira vitória. Então aqui era esperado que ele tivesse um bom resultado, ainda mais com o crescimento da Invicta. Já Enzo Fittipaldi, a expectativa era totalmente a contrária. O contrário na verdade. Por quê? Enzo teve bons rendimentos nessa temporada em pistas quentes, como na Arábia Saudita, Jeddah, onde ele conseguiu sua vitória. Ou seja, pistas frias, o carro da VAR normalmente não funciona. O pneu não consegue render nesse tipo de condição. Mas também tem outro lado. Enzo Fittipaldi se dá muito bem com o circuito de Spa-Francorchamps. Ano passado ele conseguiu um terceiro lugar na corrida principal e venceu na corrida sprint. Então a expectativa estava moderada em relação ao Tubarãozinho. Logo no início do classificatório, os pilotos mal tiveram tempo de fazer uma volta rápida e já tivemos a única bandeira vermelha dessa sessão, causada pelo francês Victor Martins da Arte. O piloto francês que não tem ido bem no campeonato, ele tem tido vários problemas com o carro, muitas vezes ele mesmo comete alguns erros. Dessa vez o carro teve um problema e acabou ficando parado na pista. Bandeira vermelha, tempo travado em 24 minutos e os pilotos ali que já estavam na pista, Bortoleto já tinha dado uma volta e ia fazer duas voltas de aquecimento com esse tipo de pneus, acabou tendo que voltar para os boxes. Pista liberada e os pilotos então foram para a sua primeira tentativa com esse jogo de pneus, sua primeira tentativa de fato. E nisso, Isaac Rajar, que foi o primeiro colocado no treino livre, conseguiu a pole provisória até aquele momento. Paul Aron, segundo colocado no campeonato, foi o segundo. E Gabriel Bortoleto, nosso brasileiro, foi o terceiro. E lembra que no início desse vídeo eu falei que o quali de hoje seria um indício para o restante desse final de semana? Exatamente por isso. Tanto Paul Aron, quanto Isaac Rajar, quanto Gabriel Bortoleto andaram muito bem no qualificatório inteiro. Dominaram as primeiras posições do começo ao fim. Terminada essa primeira tentativa, os pilotos foram para a sua segunda. Só que aí entrou a questão do desgaste dos pneus. A pista é muito longa, quase dois minutos de volta. Uma volta rápida foi possível. Logo na segunda, eles até estavam melhorando o tempo no primeiro até no segundo setor. Mas no terceiro, o tempo ficava muito alto. Ficava quase um segundo acima do tempo do pole. Então, os pilotos acabaram desistindo da volta. Foram recolhendo logo para o boxe e nem passaram na linha de chegada. Então, com essa experiência prévia, nós já sabíamos que os pilotos não iriam conseguir dar uma segunda volta rápida com esse jogo de pneus. E foi o que realmente aconteceu na segunda parte do treino. Gabriel Bortoleto, Paul Aron e Isaac Rajar voaram novamente. Com o pole position para o piloto estoniano, que é o segundo colocado no Mundial. Gabriel Bortoleto conseguiu a segunda posição. Mandou muito bem 0.1 atrás do pole position. E Isaac Rajar ficou com a terceira posição. Vale salientar aqui, pessoal, que o Paul Aron amanhã na sprint race, ele não vai largar na décima posição. Isso porque ele recebeu duas punições por conta de incidentes na corrida anterior. Então, ele vai perder 10 posições nesse grid e vai acabar largando na vigésima posição na sprint. Mas, na corrida principal de domingo, vai sim largar na pole. E só para completar a informação, alguns pilotos tentaram, sim, fazer mais uma volta rápida. Como o próprio Gabriel Bortoleto, que estava tentando, a todo custo, conseguir a pole position. De início, ele estava indo muito bem. Só que o carro, realmente, os pneus não aguentaram e ele nem completou a volta. Voltou direto para o boxe, como eu falei anteriormente. Segunda volta rápida com esse tipo de pneus nessa pista, não tinha como. Se para Gabriel Bortoleto, o dia foi muito bom com o segundo lugar, infelizmente, para a Enzo Fittipaldi, o carro não rendeu. O piloto brasileiro da VAR acabou terminando na décima terceira posição. Amanhã vai largar em décimo segundo por conta da punição do Paul Aron. E no domingo vai largar exatamente na décima terceira. Infelizmente, pessoal, o carro da VAR não consegue render nesse tipo de condição, com pista fria, como eu havia falado antes. Então, a gente só pode esperar um bom rendimento na parte de estratégia do Enzo no domingo. Lembrando que ele sabe os caminhos da pista da Bélgica. Então, pode surpreender com pontos importantes, principalmente na corrida principal. E os pontos positivos, para mim, desse classificatório são dois, pessoal. Primeiramente, os três primeiros colocados no campeonato. Isaac Rajar, Paul Aron e Gabriel Bortoleto. A gente vai ver muita briga desses três nesse final de semana. Principalmente na corrida principal, já que na sprint, como eu falei, o Paul Aron foi punido. Os três estão mandando muito bem. Estão dominando a categoria. Mas dominaram, desculpa, esse final de semana, esse treino classificatório até o momento. Então, tudo indica que eles vão aumentar a diferença para os outros pilotos no domingo. Isso se não acontecer nenhum enrosco. Mas, de toda forma, mesmo que um abandone, que dois abandonem, esses três pilotos já demonstraram que são os principais dessa temporada. Em questão, em quesito de performance, são os três melhores até o momento. Outro ponto positivo, eu colocarei aqui o italiano Kimi Antonelli, que conseguiu a quinta colocação no grid largada e tinha conseguido, até o meio do treino, a quarta colocação. Ele foi muito bem o tempo todo. Foi constante ali entre os primeiros, a toda hora. Ao contrário do seu companheiro, Oliver Berman, que não foi bem novamente, talvez por já ter garantido uma vaga na Fórmula 1 para o ano que vem, e vai largar lá atrás, na 15ª posição. Mas agora eu quero saber de vocês, pessoal. Gostaram do classificatório de Gabriel Bortoleto e Enzo Fittipaldi? Ficaram descontentes com o rendimento da VAR? Digo nos comentários, quero saber a sua opinião. E eu também se concordo comigo que esses três pilotos, Hadzer, Aron e Bortoleto, serão os três que vão brigar pelo título até o final desse campeonato, até o final do ano. Lembrando, pessoal, que se quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largando. Um grande abraço, pessoal, e até mais.